E olha, parceira, pessoal, nós aqui que fazemos o programão, temos o maior orgulho de mostrar o Piauí pela telinha da Rede Clube. E o que o Piauí tem de melhor. No Manda Verde hoje, vem de Ipiranga do Piauí, jovens habilidosos. Olá, meu nome é Janara, sou de Ipiranga do Piauí, sou desenhista juntamente com meus colegas Daniel Nogueira, Vitor e Cauã Chagas. Somos alunos do professor Ricardo França. Antes do curso, nós não tínhamos nenhum contato com o desenho, só tínhamos a vontade de ter um curso profissionalizante de desenho. Aí nós fizemos o curso e há um ano já trabalhamos profissionalmente com o desenho, fazendo encomendas. Eu estou usando a técnica do desenho realista, que ele consiste em você esboçar o desenho e sombrear. Antes, eu não tinha experiência com desenho, minha habilidade era quase zero. Só que hoje, graças ao modo como o curso é dado, é passado para nós, hoje eu já tenho uma experiência profissional no assunto, o desenho. O desenho realista tem vários desafios, como o esboço, onde a gente tenta traçar a imagem no desenho. E outro desafio enorme é o sombreamento, onde consiste em você dar luz e sombras nos lugares devidos, onde dá essa sensação de volume que o desenho está fora do papel. Inclusive, esse desenho, eu vou levar cerca de 30 horas para fazê-lo, até ficar pronto com todos os detalhes, o fundo, destacando o desenho. Hoje em dia, as pessoas procuram a gente, principalmente para fazer retratos. Elas querem representar algum parente, às vezes representar até um ente querido que morreu, Às vezes presentear pelo filho, algum outro parente está completando certa idade, aniversário de casamento, ou até pelo fato mesmo de ter o seu próprio autorretrato. E também, muitas pessoas acabam tendo fotos que com o tempo acabam se desgastando. E ao procurar nós, a gente acaba fazendo como se fosse uma restauração na foto, tendo aquela foto que ela tinha, inclusive, era pequena, agora ela tem tamanho maior e restaurada. Foi um prazer estar aqui mostrando nossa arte e nosso talento. Valeu, programão! Tchau! 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 Obrigado.